E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, TEI. Vamos ver quem vai levar 120 dólares no csgo.net usando o cupom SONHO ARRUERA. Macachow! E não é sub, hein? Tô sentindo uma energia boa na segunda caixa covert que você abrir nessa live, cara. Tô confiante. Quem quer que eu seja o felizardo vai ganhar mais de 100 dólares. Tá lá, ó. Mano, não foi esse Macachow que preenche... Foi, ele acabou de falar. Ele depositou 24 dólares, preencheu no formulário 27, acabou ganhando atalão. Aí ele foi e avisou. Saulão, preenchi errado. Pode dar o repique. Tipo, nem tentou dialogar assim. Pô, preenchi 20... Tipo, depositei 24, preenchi 27. Pô, faz a boa. Manda atalão, manda atalão. E agora ganhou o sorteio, velho. Paulo, você é o irmão do Caio Castro. Caralho. Mano, eu sou igualzinho o Caio Castro, meu. Ó. Marcos Castro. Falei errado, ué. Não, calma lá. Tu sai de Caio Castro pra isso? Não, pera lá, velho. Porra. Aí tu tá me tirando, não é possível. Vamos lá, clã. Sem dóu aqui pro inscrito. Fique pei, cupom sonho. Sem dóu nada. 125 que nós matou pra caralho. O que você quiser, eu quero, ele falou. Mano, ele tava falando aí no chat que na segunda caixa cover te ia dar muito bom. Vamos ver se ele é um vidente. Vamos abrir a primeira. Entrou 175 dólares porque a gente depositou 125 usando cupom sonho. Aumentou, né? Nu. Ele falou que na segunda ia dar bom. Vamos ver. Ó. Tá lá. Ó, de God. Não foi mais de 100 dólares, mas foi uma skin muito boa. Tu sabe muito, hein, ô Maca. A gente depositou 125. A gente tem 132. E já ganhamos pra ele duas skins tops. Agora, o que que a gente vai fazer? 132. A gente vai abrir as caixas grátis. Esse daqui não dá, esse daqui não dá, esse daqui não dá. Só vai dar pra abrir essa daqui, no caso. Um. Dois. Três. Ha, vai segurar na banana. E ó, veio um provébile bom, inclusive, hein. 95. Ah, não tem a ba... Ó, agente. Um agente good, Patu, ó. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? 10%. Ei. A gente vai tentar 5 tiros de 10%. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não veio. Mano, sabe o que eu tava pensando? Ele deixou de ganhar uma talon esses dias porque ele fez... Uma cagadinha. Será que a gente consegue uma talon pra ele? Caralho, ia ser muito good, velho. Foi exatamente essa faca. Tipo, no pior das hipóteses, ele vai sair com aquela M4. Já é top. Foda que 10% vai ser 48 dólares, velho. Faz o pá, pá, puntei. Pá. Pá. Pum. 47, 43, 65. 65, 77, 80. 69, 84. Nossa, o primeiro tiro que a gente deu foi de 84. Mano, eu sou mais esquipar mais uma. Boa. Esquipamos bem. Esquipamos bem. Mais uma. Esquipamos bem. Mais uma. Mais uma. Vamos querer mais um skip. Esquipamos bem. Ai. Será, clã? Tudo? 2 de 8% ou 1 de 16, velho? 1 de 16. Então vamos lá. Mais um skip red. Caralho, essa decisão é muito cruel, velho. Mano, eu tive uma teoria aqui, velho. Isso. Vamos. Agora, clã. 16% redondo. Pra apagar. Bora? Pra apagar. Bora? Fé. 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 5, 4, 3, 2, 1. Por favor. Foi. Tá lá. Vamos. A faquinha veio, meu irmão. A faquinha veio. Pra quem não entendeu, ele preencheu errado o sorteio da Talon. Ele tinha depositado 24 dólares e preencheu 27. Então a gente fez o repique. Era uma Talon fora CDPAT StatTrek. Field Tested. Ganhou o sorteio hoje. Esse sorteio foi o quê? Foi há dois dias atrás. Ganhou o sorteio da live hoje. Ele foi honesto. Ele falou, pô, Saulão, realmente eu preenchi errado. Pode dar repique. Não ficou de blá, blá, blá. Tá ligado? Tipo assim, pô, preenchi errado, mas eu depositei 24. Dá uma moral aí. Ih, pô, não ficou de blá, blá, blá. Aceitou que perdeu, porque preencheu errado. E agora viemos na conta dele. E ganhamos a Talon, a M4, o Agente e ainda uma Glock. Nossa, quantos heads você esquipou? Mano, foi muito no feeling aqui, na real. Parabéns, irmão. CSGol.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa dos sorteios relâmpagos, como por exemplo, hoje é dessa Paracord Casey Hardened com esse backside blue. Muito top. E também você participa do sorteio mensal. Sorteio mensal, pra quem não sabe, é de uma K47 Gold Arabesque, mais 10 facas, Tiger Tooth, Carambit, M9, Talon, Baioneta, Flip, Bowie, Shadow, Gutt, Falcon e Ursos. Esse sorteio tem mais de 60 mil reais nele. São para 11 vencedores diferentes. Chegou a M4. Coisa boa, velho. Coisa boa. Ó, ele já tinha um agente de TR, agora ele tem um agente de CT que a gente pegou pra ele. Ele já tinha uma Glock, só que a gente pegou uma outra Glock. Eu particularmente acho essa Glock aqui que ele já tinha mais bonita do que a gente pegou. Mas aí ele decide qual que ele vai usar. Ele não tinha M4. Mano, olha só que surreal. Foi na medida o Profit, ele não tinha M4. Agora a gente pegou uma M4 top pra ele, uma M4 Temucal. E ainda falta chegar a Talon, né? Que é a cerejola do bolo. E não tinha faca, né? Agora tem. Bom, daqui a pouco vai chegar a Talonzinha pra você. Por 305 dólares, provavelmente vai vir testada em campo. Na verdade ela vale 345 dólares. 1.654 reais. E ela vai vir mais ou menos assim, ó. Claro, pode vir com um float melhor ou um float pior. Essa daqui é um float 0.35. Vamos torcer pra vir um float melhor que esse, é claro. De qualquer forma é uma Talon muito linda, pô. De qualquer forma é uma Talon muito linda. Ó a Glock que ele já tinha, só pra vocês verem como que é uma Glock bonita. Eu gosto dessa Glock. Muito top. A Glock que a gente pegou pra ele, testada em campo. Eu particularmente tiraria esse adesivo da Heroic daqui, que não tem nada a ver. E é uma Glock bonita. O agente que a gente pegou pra ele, é um agente da hora. A M4 que a gente pegou pra ele, essa daqui. Veio com float meio ruim, 0.34. Mas é uma M4 Temucal. Top demais. E a Talon. Ô meus lindos. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus do seu depósito. Você vai e tenta fazer o Profit. Dano bom ou dano ruim, você tem o sorteio diário e o mensal pra participar. Sorteios diários normalmente é uma faquinha. Top. Como por exemplo, hoje a gente tá sorteando essa daqui, ó. Ó, Backside. Exatamente essa faca aqui. Todas essas skins aqui é pra sortear pra vocês. Essa daqui. Essa daqui é do sorteio mensal, mas vale a pena mostrar também. Essa ursozeira também é de vocês. Então, muitos sorteios diários de skins realmente tops. Pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.